Hello meus amores! Tudo bem com vocês? Eu sou a Adriana Alfaro, esse aqui é o Fashion Free Song e hoje eu vou falar sobre as maiores tendências do inverno 2020. Pega a pipoca que o vídeo tá longo, mas tem muita informação de moda. Vem comigo! Vamos começar esse vídeo já clicando em gostei, que eu tenho certeza que você vai amar pelo menos uma das tendências do inverno 2020. E se inscreve aqui no meu canal do YouTube, se você já é inscrito, ativa as notificações aí, ativa o sininho pra receber os vídeos novos, que são as terças, quintas e sábados ao meio-dia. Então, vamos lá que o vídeo é longo, gente! São mais de 40 tendências aqui que eu separei pra vocês pro inverno 2020, mas que a gente já vai começar a usar no outono e muitas dessas tendências vão refletir no nosso verão também. Vamos lá! Começando, falar sobre as décadas que vão mais influenciar esse inverno. E a década de 70, ou seja, essa vibe dos anos 70 vai estar super em alta. Isso traz os tons terrosos, traz um pouquinho ali do corduroy, que é um tecido tipo um veludo. Também vai trazer muita referência de casacos. Os casacos um pouco mais compridos, os trench coats, enfim. Então, a década de 70 vai dar uma super repaginada. A gente também vai ter muita peça em linha A, tipo as saias com esse shape mais devazer. As calças, o wide leg, né, que é a perna mais ampla também. E além disso, a gente vai ter os anos 90, que ele também continua. E nos anos 90, a gente tem tendências mais simples, digamos assim, né, que são as t-shirts, o coturno vai vir com tudo, como um dos calçados aí da temporada. O jeans também, mas aquele jeans mais bruto. Aquela brincadeira, aquela vibe meio que é Kate Moss, sabe? Então, assim, o vestido camisola vai voltar, que ele tem tudo a ver com os anos 70, mas já foi revisitado nos anos 90, a gente vai de novo. Então, essas duas são as décadas aí que vão meio que reger o nosso inverno 2020. Vai ter sempre um perfume disso. E também a questão do genderless, que são as peças sem gênero. Isso a gente já tá vendo esse reflexo há algumas temporadas. E uma das maiores tendências do inverno 2020 que tem tudo a ver é justamente, por exemplo, a questão do terninho. O conjuntinho, né, de terninho, de blazer com calça de alfaiataria, que é super genderless. Você usa tanto homem quanto mulher. Então, as roupas sem gênero vão estar super em alta. Isso inclui também as blusas com comprimento mais comprido, por exemplo. As calças, a silhueta um pouco mais derrubada, não tão marcada, não tão feminina. Então, são algumas tendências também que englobam esse universo genderless que a gente vai ver muito forte no inverno 2020. Então, assim, essa questão do terninho, ele vai vir com uma cara bem de anos 70. Ele vai vir slow, sabe? Assim, bem derrubadão mesmo. Então, isso é uma das grandes tendências. E aí, tem algumas outras que tem tudo a ver com os anos 70 que vão estar muito em alta. Por exemplo, o patchwork. Ele já tá ensaiando a sua volta há algumas temporadas, mas agora essa técnica, né, que é dos retalhos ali de tecidos, vai vir muito forte. Mas não só nos diferentes tecidos, mas também uma mesma estampa com vários retalhos de estampas. Ou seja, no mesmo tecido, somente a estampa de patchwork vai vir também com bastante força agora no inverno 2020. Outra tendência também muito a ver com os anos 70 é o knitwear, ou seja, o tricô. Então, as grandes blusas de tricô, bem oversized, derrubadas, que você pode brincar e combinar com aquela tendência que eu falei dos slow suits também. Então, isso vai ter muito em alta. E o jeans da vez, gente, é o jeans índigo, ou seja, aquele jeans azulão, bem bruto, aquele jeans que você pensa leve, sabe? Tipo, que é aquele jeans bruto mesmo, o primeiro jeans. Esse é o jeans do momento, que também tem tudo a ver com essa década. Em contraposição, a gente tem uma tendência que vai bombar muito, que são os trench coats com uma cara de matrix, sabe? Matrix reloaded. Então, eles vão vir em verniz, por exemplo, eles vão vir naqueles tons bem escuros e eles bem compridos, com muitos bolsos, com uma pegada ainda utilitária, porém, com essa silhueta derrubadona. Quanto mais longo, mais derrubado ele vai deixar essa silhueta. Mas, ao mesmo tempo, ele é uma peça que dá uma pitada aí de fashionismo no seu look, de futurismo. Então, é legal você brincar, por exemplo, um jeans bem índigo com um tricô e um desse, sobretudo, por cima, sabe? Você fica na tendência ali, meio anos 70, mas, ao mesmo tempo, tem uma pitada futurista. Fica muito fashion. Agora, se você já é um pouco mais romântica, a gente tem várias tendências do inverno 2020 que vão te agradar. Uma delas são os babados. Eles vão voltar com tudo e muitas peças. Então, nas saias, nas camisas, com muitos babados, nos vestidos, até os casacos. Então, pode usar e abusar. Outra coisa que tem tudo a ver é a transparência. Dá muito toque, assim, de feminilidade e vai ser muito legal que a gente vai conseguir ver por baixo das peças. Por exemplo, essa blusa de lorex que eu tô, que ela é bem transparente, ela já junta essas tendências da transparência, do brilho, da questão do tricô. Então, é esse tipo de peça que a gente vai ver. Mas também as camisas transparentes e os laços. Então, os laços vão enfeitar. Camisas não só na gola, mas na manga, em detalhes. Enfim, os laços vão vir com tudo. E essa é uma tendência que eu cantei a bola lá no meu vídeo de cinco tendências da década de 50 que vão bombar em 2020. Então, assim, os laços vieram pra ficar e pode usar muito agora no inverno também. Falando aí no look noite pro inverno 2020, a gente tem muitas tendências também bem legais. Uma delas é o vestido de couro. Ele vai voltar com tudo. Se antes a gente falava assim, ai, não, é muito sexy o vestido de couro, agora você pode usar e abusar. E ele não vai vir só em preto, mas sim em colorido. Então, o couro colorido também é uma grande tendência dessa estação. que você pode usar porque fica muito incrível e o inverno vai ser coloridão. Então, nada mais justo, né, do que você pegar um material nobre como couro e colocar uma pitada de couro que tenha tudo a ver com o inverno 2020. Também é super legal. E também, gente, outra opção pro look noite são os conjuntos de terninho mesmo. Eles vão realmente passear pela essa coisa do dia, noite, trabalho, escritório, festa, tudo ao mesmo tempo. E você também pode apostar nesses conjuntinhos de outros tecidos. Por exemplo, o conjuntinho, como se fosse um pijama, né, de cetim, vai estar muito em alta e é uma boa ideia pro seu look noite, aí seu look balada, porque ter uma pitada sensual ao mesmo tempo lembra essa coisa do pijama, né, mesmo. E a modelagem é uma modelagem sofisticada, que é uma modelagem da alfaiataria. Então, você junta o melhor aí dos três universos, né, que é o tecido brilhante, o cetim, que é mais sensual, com essa modelagem mais séria, sofisticada, e ao mesmo tempo você consegue um look muito legal, diferente pra noite, que não é aquele clássico vestido, por exemplo. E também é mais quentinho, né, então pro inverno é super legal você usar um conjuntinho desse. Também tem três modelos de vestidos que vão bombar. O primeiro deles, gente, são os vestidos com recortes, né, que é o cut-out, que a gente fala. Ou seja, qualquer recorte, pode ser um recorte no busto, um recorte aqui assim, na cintura, enfim, os recortes, o vestido deixando um pouco de pele à mostra vai estar muito em alta. A gente também tem o merengue dress, que a gente fala, né, que é aquele vestido que realmente parece um merengue de tanta coisa. A gente junta aquela tendência da transparência, a tendência dos babados, dos laços, tudo na mesma peça, e a gente resulta nesse vestido, que ele é como se fosse um trapézio, com muito volume, claro que com certeza, na passarela ele tá bem exagerado, mas ele vai vir em versões um pouco mais sequinhas, que vai dar super pra usar na balada. Eu já tô vendo algumas marcas fazer a adaptação desse vestido pra um look balada, bem chique, elegante, ao mesmo tempo com muito tecido, muito babado, porque afinal a gente tá numa época de mangas bufantes, de babados, de volume, de modo geral. Então esse vestido também vai bombar. E em contraposição, o vestido coluna, que é aquele vestido mais retão. Então é uma outra modelagem de vestido que vai bombar agora no inverno. Eu acho legal porque é um vestido sofisticado, é um vestido que fica muito bem com casacos, casacos de pelo, com trench coat. E aí uma das novidades de casaco é a volta do puffer coat, que é aquele casacão que realmente é um atelaçado super grandão. Ele vai voltar com tudo. Então basicamente a gente vai ter ali dois ou três casacos que vão estar muito em alta, né? O casaco ali de couro, o puffer jacket, o puffer coat, que eu tô falando agora pra vocês, o trench coat, que a gente já falou um pouquinho, que vamos super usar agora no inverno de 2020, e o casaco de pelos, né? Ou pele, claro, que sempre fake, fake fur, nada de animal. Mas basicamente são os quatro casacos aí que vão estar muito em alta na estação, e eles combinam muito bem com esse modelo de vestido. E se no verão a gente usou muito o foco nos ombros, no inverno a gente continua, porém, como esse foco vai estar nos casacos, né? A gente acaba focando mais também na cintura. E é muito legal porque normalmente a silhueta de inverno é uma silhueta mais retangular, mais derrubada. A gente vai ter essa versão mais derrubada, mas ao mesmo tempo a gente vai vir com uma questão da silhueta, da cintura bem marcadinha. E ela vai ser marcada pelos corsets. Os corsets vão voltar com tudo. Claro que não é uma versão literal, não é uma versão nem que se assemelha a lingerie, mas sim tops, né? Croppeds pra você usar por cima das camisas, das blusas, das blusas com transparência, mas sempre bem estruturados. Eles podem ser de couro, podem ser de tweed, enfim, aí a imaginação é o limite pra esse seu cropped que você vai usar por cima das camisas e a cinturar bem. E também, gente, além disso, a gente vai ter a questão dos cintos, né? Então os maxi-cintos também vão fazer às vezes desses croppeds pra cinturar, porque eles realmente vão pegar toda a sua cintura. Então, assim, também pode usar e abusar de peças que marquem a cintura. O mesmo vale pra cintura alta que continua super agora nesse inverno. Já no quesito ombros, né, como eu tava falando pra vocês, não só nos casacos, mas, é claro que as mangas bufantes, elas vão continuar, viu, gente? Por mais algumas duas ou três temporadas, então é uma tendência que você pode continuar apostando, mas também a gente vai ver a manga presdunto agora no inverno, que é aquela manga que tem um franzido aqui na região dos ombros e ela desce mais sequinha, ao contrário da manga bufante, que ela dá toda uma proporção. Então, é uma outra versão de manga. Se você tá gostando da tendência dos ombros marcados e das mangas bufantes, você também vai amar a manga presunto e ela tava, gente, há muito, muito, muito tempo esquecida. Então, realmente vai ser um comeback aí na moda a questão da manga presunto e vale super apostar. E já falando, né, de tendências mais, chamativas, a gente também vai ter as plumas, que elas também ensaiaram uma volta no inverno passado, mas nesse inverno vai vir com tudo. As plumas, eu já tô vendo em muitas fast fashions, assim, no barrado das blusas, no punho das camisas, enfim, detalhes de plumas nos looks ou até vestidos inteiros, saias inteiras de plumas, de pelinhos, isso vai estar muito em alta. É legal que dá uma textura, então, tudo que dá textura e volume vai estar em alta, né, então os babados, os laços, as plumas, pode usar e abusar. E aí, com isso, a gente pega outra tendência que é dos paetês e canutilhos. Eles vão continuar muito e cada vez mais, ou seja, bem exagerados, podem ser maxi paetês, podem ser franjas de canutilhos num vestido todo. Então, esse tipo de look, né, que você olha e fala, nossa, que bagunça, quanta coisa, quanto brilho, vai estar muito em alta também. Também vamos continuar olhando aí pra tendência do utilitário e do militar. E aí, com isso, a gente abre um novo leque com muitas outras tendências pro inverno, caso essa seja, assim, o seu estilo, o tipo de look que você gosta, né, se até agora, no vídeo, você não se identificou com muitas, a gente vai abrir um novo leque da questão do militar e do utilitário. Então, looks com muitos bolsos, peças com bolsas, coletes, vestidos, jaquetas, casacos com muitos bolsos, o tom, né, do verde militar, os tons terrosos também, o veludo, o corduroy, né, que são, é a sarja também, nos tons terrosos e no tom de verde também vai vir bastante. A gola alta, né, principalmente fazendo composições de looks, servindo como sobreposição, a gola alta também vai vir com tudo. A calça pantacourt, que originalmente ela é uma calça que vem dos uniformes, então ela vai continuar a calça pantacourt e, principalmente, em materiais mais pesados estruturados, também tem tudo a ver com essa questão do militarismo. Também vamos ver uma pitada de camuflado pra quem gosta ali do militarismo literal, né, digamos assim. Peças com muitos botões, com muitos bolsos, aviamentos, vão estar em alta também. Então, é um outro recorte do inverno de 2020 que a gente pode estar olhando e com certeza você vai amar. Também tem aquela pegada meio safari, ou seja, os vestidos, chemise, vestidos com botões, com bolsos e os tons de terrosos e os tons de verde que também vão estar muito em alta. E é claro que essa tendência também lembra muito o universo das capas. As capas voltaram até nos vestidos do Oscar, então, essa questão das capas que também realçam os ombros e ao mesmo tempo protegem e tem um quê aí dos uniformes, do militar, também vai vir com tudo. E essas capas, elas podem ser estruturadas, elas podem ser em matelassé. Aliás, a técnica do matelassé vai voltar com tudo para as jaquetas, né? Para as jaquetas de couro, para os puffer coats, todos com essa técnica de matelassé também. E para terminar, não posso esquecer do famoso tweed, que ele vai vir em xadrez, vai vir em pied de coque e vai vir na própria trama de tweed mesmo, além dos tweeds estampados. Então, a gente vai usar e abusar, tem uma vibe meio Chanel, também lembra, claro, os anos 50, mas tem muita referência das outras décadas que eu falei aqui. Então, gente, esse é o nosso inverno 2020, é um pupurri. Eu falei que o vídeo ia ficar longo, gente, me desculpa, vou tentar cortar ao máximo, mas, enfim, o inverno 2020 está aí para todos os gostos e tem muita tendência legal. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, se você gostou, clica em gostei para mim, se inscreve aqui no meu canal do YouTube para saber tudo de moda, beleza, viagem e muito mais. Um beijão. Ah, me conta qual é a sua tendência favorita aqui embaixo, que eu vou amar saber. E até o próximo vídeo. Tchau!